Estamos no segundo bloco com o Dr. Rodrigo Melão falando de câncer na pandemia. Doutor, o pessoal que os pacientes do câncer, eles são também pacientes do grupo de risco? São, são pacientes do grupo de risco, que grande parte desses pacientes são pacientes imunossuprimidos, ou pela própria doença, ou por estar fazendo quimioterapia. Muitos pacientes são desnutridos pela própria doença, que é uma doença consumitiva, então é desnutrido, já tem uma imunidade mais baixa, está fazendo quimioterapia, radioterapia, ou passou por um procedimento cirúrgico de grande porte recente, então isso inclui eles no grupo de risco. Sim, o diagnóstico com vocês aqui, doutor, está conseguindo vocês terem data, horário, local, vocês estão espaçando, está tudo correto na vigilância, distanciamento, álcool, porque assim, acho que os pacientes ficam com muito medo de chegar lá na frente e começar essa toada de novo, quem já tem câncer ou quem está nessa suspeita de câncer. O hospital, a cidade, ela está preparada agora nesse momento para a gente ter como que era antigamente? Rodrigo, foi até importante essa pergunta, que eu costumo falar para os pacientes que têm medo de procurar unidade de saúde, que na verdade a unidade de saúde talvez seja um dos lugares mais seguros para esses pacientes, porque lá os profissionais são habilitados a manejar esse tipo de situação, tem álcool em gel, distanciamento, máscara para todo mundo, lógico que um lugar de saúde, um hospital cheio de gente, aumenta um pouco do risco, com certeza aumenta, mas com certeza é infinitamente menor do que a festinha no final de semana, do que o reencontro de família no feriado, então assim, esses pacientes, principalmente os pacientes da oncologia, não devem deixar de fazer o segmento oncológico, a não ser pela orientação, claro, do seu médico, se o oncologista que sabe do caso, cada caso é um caso na oncologia, mas não devem fazer o segmento, não devem deixar de fazer quimioterapia, de fazer radioterapia por medo de contaminação nessas unidades de saúde, lá todo mundo é preparado, segue rígidos protocolos internacionais, então, e câncer mata. Nossa, e como, né? Acho que mata bem mais que o Covid, né? A gente tem uma estatística do Inca agora de 2020, que é aproximadamente 240 mil mortes relacionadas ao câncer aqui no Brasil. Olha só. Nós estamos com 350 mil mortes mais ou menos pelo Covid, então assim, é um número bem alto. É um porcentagem maior, muito maior. E doutor, essa semana, né, esse mês, foi o dia mundial do câncer, 8 de abril, eu não vi tanta, porque todos os anos, nossa, sabe, a mídia, vocês aqui sempre fazem, hoje o pessoal está mais direcionado mesmo ao Covid, né? Mas é um dia muito importante, a minha mãe foi de câncer, então assim, eu sou muito solista, eu acompanhei a minha mãe em todas as consultas, em todos os tratamentos, então eu sei que é um dia para a gente sempre ajudar o próximo, não um dia, mas uma semana, um mês, um ano. Mas eu gostaria que você falasse um pouco desse dia mundial do câncer, doutor. Pois é, 8 de abril, dia mundial do câncer, né? É uma data, sim, que eu acho que nós temos que comemorar, porque apesar de toda a pandemia, esses profissionais vêm se esforçando para dar o melhor tratamento para os pacientes. Tivemos avanços importantes na oncologia, principalmente em relação a tratamento, novos medicamentos, descoberta de sequenciamentos genéticos novos, né? Então, apesar da mídia não mostrar isso, é natural, por conta do momento que a gente vive, nós tivemos avanços na oncologia, né? Avanços positivos. Fantástico. Isso é muito importante, a gente tem que comemorar, sim, os profissionais aqui de Três Lagoas, são excepcionais mesmo, fora o humanismo que eles têm para o paciente, que eu pego muitos pacientes aqui com nós, aqui do câncer aqui, e é só elogios. Doutor, muito obrigado por estar brilhantando o nosso programa novamente, ser um parceiro aqui da nossa televisão, e gostaria que o senhor deixasse uma dica para a região de Três Lagoas, para a nossa região aqui de Três Lagoas. A dica que eu deixo para todo mundo aqui de Três Lagoas é, primeiramente, nesse momento que a gente vive, se cuidar, né? A pandemia, a gente está aí, é um fato, é uma realidade, então a gente deve se preocupar, deve seguir as orientações das autoridades sanitárias, médicos e assim por diante. E em relação ao câncer, aquilo que eu sempre falo, mantém hábitos saudáveis, e o diagnóstico precoce e a prevenção é o melhor tratamento para o câncer. Muito obrigado, doutor, e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto